O ministro da Agricultura fez uma viagem oficial ao Oriente Médio e à África. Marcos Montes passou pela Jordânia, Egito e Marrocos e teve reuniões com produtores de fertilizantes sobre uma possível parceria com o Brasil. Oito dias de muito trabalho na Jordânia, no Egito e aqui em Marrocos falando sobre fertilizantes. Na Jordânia falamos sobre o potássio, aqui em Marrocos falamos sobre o fósforo. Conhecemos a maior empresa aqui, te visitamos, a maior empresa produtora de fósforo do mundo que tem 70% das jazidas de fósforo que o mundo tem. E fizemos uma ótima reunião, reunião de implementação de uma parceria de fábricas do Brasil, de construção aqui mesmo na OCP, mas principalmente e muito importante, uma parceria da Embrapa com a OCP, com a faculdade, com a universidade aqui de Marrocos para poder prospectar aquilo que o Brasil teve no passado. Mas que nós precisamos de implementar mais e abrir as portas da África através de Marrocos para a gente poder realmente alimentar, ajudar a produzir como nós aprendemos os nossos irmãos africanos.